Contemplada do espaço, a Terra apresenta uma imagem em tons de branco e azul, panorama que não se encontra em mais nenhum planeta. De mais perto, a Terra aparece-nos como um mundo azul de água que excede em brilho os verdes e castanhos dos continentes. Os oceanos dominam a paisagem. Existem três grandes oceanos. O Pacífico, o Atlântico e o Índico. As águas destes oceanos juntam-se a sul, formando o Oceano Glacial Antártico. A norte, o Oceano Glacial Ártico, está rodeado por continentes, só comunicando amplamente com o Atlântico. Os continentes e as inúmeras ilhas dispersas pelos oceanos formam o conjunto das terras emersas. A Europa e a Ásia têm todas as suas terras no hemisfério norte. A Antártida e a Austrália situam-se no hemisfério sul. A América e a África estendem-se pelos dois hemisférios. Os continentes têm formas e dimensões muito variadas. O maior é o asiático. Um dos mais pequenos é a Europa. A Europa está ligada à Ásia, a este. É banhada a norte pelo Oceano Glacial Ártico, a oeste pelo Atlântico, que a separa da América, e a sul pelo Mar Mediterrâneo, que a separa da África. No extremo sudoeste da Europa, onde as águas do Atlântico se cruzam com as do Mediterrâneo, fica situada a Península Ibérica, onde se localiza Portugal. A situação e a posição da Península permitiram desde os tempos mais remotos a passagem e a fixação de povos. As suas características de relevo e de clima, os seus rios, as suas riquezas naturais, tornaram-na atrativa para a instalação de povos com origem e culturas diferentes. As imagens que temos estado a observar foram captadas do espaço com meios tecnicamente muito avançados. Como não podemos ir a todos os lugares que queremos estudar, temos de recorrer a outras formas de representação da Terra, que são os globos que nos mostram a Terra na sua forma mais correta e os mapas que nos representam a Terra de uma forma plena. Nenhum mapa representa perfeitamente a realidade. Mas, apesar disso, são instrumentos muito úteis porque são imagens reduzidas dessa realidade. Podemos dizer que espaços e dimensões diferentes são representados em tipos de mapas diferentes. Se quisermos ter uma imagem de toda a Terra, recorremos a um planisfério no qual as dimensões dos continentes e oceanos se apresentam muito reduzidas. A Terra, neste caso, foi reduzida muitas vezes. Se quisermos observar uma área com mais promenor, temos de recorrer a mapas que não reduzam tanto o espaço, como este, por exemplo, da Europa. A Península Ibérica está praticamente isolada do resto da Europa por um conjunto de montanhas, os Pirineus, que constituíram uma importante barreira à entrada de povos vindos do resto do continente europeu. A maior parte da Península Ibérica é constituída por um grande planalto, a Meseta Ibérica. Este planalto está rodeado por uma série de cadeias de montanhas que a isolam do exterior. A Norte, os Montes Cantábricos. A Leste, os Montes Ibéricos. E a Sul, a Cordilheira Bética. As planícies são de pequena extensão e são atravessadas por rios. A do Ebro, a Nordeste. A do Guadalquivir, a Sul. E a Oeste, as dos rios Tejo e Sado. Grande parte dos rios peninsulares correm para o Oceano Atlântico, como o Tejo, o maior rio da Península, o Douro, o Guadiana e o Guadalquivir. E são rios bastante caudalosos. O Ebro corre para o Mediterrâneo e porque passa por áreas mais secas, tem um caudal mais fraco. O clima da Península caracteriza-se essencialmente pelo contraste entre duas épocas do ano. O inverno frio, com ou sem chuva, e o verão quente e seco. No entanto, embora toda rodeada por mares, grande parte da Península escapa às influências marítimas, porque as cadeias de montanhas a isolam do mar. As regiões interiores têm invernos muito frios, com queda de neve, e verões secos e muito quentes. As regiões litorais também são muito contrastadas. As regiões viradas ao Atlântico têm fracas variações de temperatura durante o ano e chuvas abundantes, mesmo no verão. Nas regiões banhadas pelo Mediterrâneo, o inverno não é muito frio e o verão é muito quente e seco. Pelo facto de haver variações regionais, as características da vegetação são também diferentes. desde as florestas típicas das regiões montanhosas às árvores adaptadas à secura do interior e do sul, como os sobreiros e as azinheiras, até uma vegetação rasteira de plantas espinhosas, a variedade vegetal é grande na Península Ibérica. O ambiente natural da Península Ibérica tem sofrido modificações devido a alterações climáticas e também à ação humana. Em épocas recuadas, as espécies vegetais eram mais variadas e as florestas mais abundantes. Nessas florestas viviam animais que hoje já não existem, como os rinocerontes, os ursos, os elefantes das florestas. Viviam também os que se encontram em extinção, como o lince, a hiena e ainda lobos, raposas, cavalos, veados e grandes bovídeos. Neste ambiente natural, viveram há cerca de 500 mil anos os mais antigos habitantes da Península. Viviam ao ar livre, abrigando-se por vezes em grutas sob as rochas. Deslocavam-se de acordo com as estações do ano em busca de alimentos, vivendo da caça, da pesca e da recolha de raízes e frutos. utilizavam na caça e na recolha de alimentos instrumentos de pedra, madeira ou osso e que hoje podemos ver em museus. A caça dos grandes animais era então uma atividade indispensável à sobrevivência, mobilizando os homens mais fortes que combinavam entre si a melhor maneira de terem êxito. Os homens desse tempo, preocupados com os resultados a alcançar, pintavam nas zonas mais obscuras de grutas, que deviam funcionar como uma espécie de santuários, cenas de caça ou representações de grandes animais desse tempo. Estas imagens são das grutas de Altamira em Espanha e do Escoral no Alentejo. Milhares de anos depois, o clima foi aquecendo bastante, a densa floresta foi desaparecendo e com ela os grandes animais que os homens caçavam. Viviam então, sobretudo, nas regiões de planície, junto do oceano ou de rios, em acampamentos temporários. Abrigavam-se em cabanas feitas com troncos e ramagens, assentes em postes de madeira imprimibilizada com argila. Dos rios e do mar, retiravam grande parte da sua alimentação. Mais tarde, há cerca de 6 mil anos, os habitantes da península começaram a cultivar o solo e a domesticar animais, passando então a produzir os seus próprios alimentos. Esta modificação levou-os a fixarem-se definitivamente em locais que lhes ofereciam condições favoráveis. Deixaram, portanto, a recoleção nómada e tornaram-se sedentários. Procuraram construir as suas aldeias em locais perto dos cursos de água, o que lhes facilitava a defesa, o abastecimento e a comunicação com as outras regiões. Estas comunidades viviam predominantemente da agricultura e da pastorícia. Eram, portanto, agropastoris. cultivavam o trigo, a cevada, as favas e o linho e domesticavam o cão, o cavalo, o burro, o porco, o boi, a ovelha e a cabra. Inventaram a cisteria, a cerâmica e a decelagem e começaram a explorar os recursos minerais. O aumento da quantidade de alimentos resultante da prática da agricultura e da pastorícia levou a que nem toda a comunidade necessitasse de se ocupar em atividades relacionadas com a alimentação. Com efeito, em diversas regiões da Península Ibérica, os habitantes destas comunidades agropastoris construíram monumentos com grandes pedras, normalmente relacionados com o culto dos mortos. Eram precisos certamente muitos homens bem organizados para a construção desses monumentos. com o correr do tempo, os homens foram explorando novos recursos, passando a utilizar o bronze e o ferro. E a estas comunidades agropastoris vieram juntar-se há cerca de 3 mil anos outros povos que procuravam muito provavelmente as riquezas minerais da Península, o ouro, a prata, o estanho e o ferro. Entre estes povos foram particularmente importantes os iberos que se fixaram no sudeste da Península e os celtas que se fixaram no centro e norte. Do Mediterrâneo Oriental vieram os fenícios e os gregos e mais tarde do Mediterrâneo Ocidental os cartagineses. Fenícios e gregos traziam para vender armas, objetos de vidro e de cerâmica, tecidos e joias. levavam da Península sobretudo metais. Cádiz, por exemplo, foi um importante entreposto comercial fenício. A partir de locais como este e através do comércio espalhavam-se as influências destes povos que penetravam pelo litoral oceânico ou subiam os rios até o interior. As zonas do sul e oriente da Península foram zonas mais abertas a estes contactos com povos mediterrâneos. Nas zonas mais montanhosas do centro e do norte desenvolveu-se uma interessante civilização de grandes cidades muralhadas, de pequenas aldeias fortificadas ou de acampamentos de alerta, os castros, que se desenvolveram sobretudo na região noroeste da Península onde viveram os lusitanos. Roma era uma cidade no centro no centro da Península Itálica que progressivamente foi dominando o mundo mediterrâneco e construindo um grande império. As primeiras tropas romanas que desembarcaram na Península Ibérica tinham como objetivo dominar os cartagineses que aqui se encontravam. Os romanos queriam garantir assim o domínio do Mediterrâneo Ocidental e o acesso fácil ao norte de África. Os romanos tinham um forte e disciplinado exército que foi fundamental na construção do Império. Comandadas por um general, as legiões do exército romano eram compostas por milhares de homens que usavam diversos tipos de armas. Por vezes, as legiões tinham de acampar nomeadamente para passar o inverno e outras vezes montavam acampamentos permanentes que mais tarde originaram a criação de novas cidades. O domínio do Império era facilitado por uma intensa rede de sálidas estradas que os romanos foram construindo. Os romanos sentiram muitas dificuldades em dominar não só os cartagineses como os outros habitantes da península, sobretudo os lusitanos comandados por Viriato. Adotando táticas guerreiras de ataque e defesa em pequenos grupos, Viriato criou problemas aos exércitos romanos que precisavam de grandes espaços para fazerem deslocar as suas numerosas legiões que tinham grandes dificuldades de movimentação em terrenos montanhosos. Na impossibilidade de uma vitória, os romanos assinaram diversos tratados de paz e foi durante um desses acordos que mandaram assassinar Viriato. Um autor romano relata-nos assim o acontecimento. Durante oito anos, os lusitanos comandados por Viriato saíram vitoriosos das lutas que travaram com os romanos. estes foram multiplicando os seus ataques até que Viriato teve que se limitar à defensiva dispondo de um exército tenazmente perseguido, desfalcado e fatigado da guerra. Perante a superioridade esmagadora dos romanos, Viriato foi então obrigado a pedir a paz. Enviou três dos seus melhores amigos como emissários, mas os romanos subornaram os emissários de Viriato e o glorioso chefe foi por eles morto quando se encontrava a dormir na sua tenda. Este processo utilizado para vencer Viriato mereceu a reprovação dos próprios romanos. Com efeito, o seu general foi condenado por ter utilizado esta estratégia de traição. Vencida esta resistência dos povos peninsulares, a dominação dos romanos avançou para norte com mais facilidade e a sua influência estendeu-se a todo o território peninsular. Os romanos mudaram a vida da Península Ibérica durante os 800 anos que a dominaram. Nas regiões centro e norte da Península, mais montanhosas e de difícil acesso, o progresso da romanização foi muito lento. nas regiões a sul de planícies de mais fácil penetração e de populações habituadas ao contato com outros povos progrediu mais rapidamente. No que se refere ao território que mais tarde viria a ser Portugal, podemos também considerar duas regiões distintas. Uma entre o Guadiana e o Tejo que foi mais cedo e mais intensamente romanizada e outra a norte do Tejo em que a penetração romana foi mais difícil e tardia. Neste território foram construídas estradas e pontos muito resistentes que vieram dar maior segurança e rapidez na circulação de produtos. Incrementou-se assim o comércio e a circulação da moeda e facilitou-se a difusão do latim e o avanço geral da romanização. Surgem novas indústrias e outras renovas. Olarias, pedreiras, minas, selagem. O que é a agricultura? O que é o que é o que é a agricultura? A agricultura recebe também grande desenvolvimento a partir da utilização das terras férteis dos vales dos rios, de novas culturas, trigo, vinha, oliveira, árvores de fruto e de utilização de novos instrumentos agrícolas. A habitação ganha qualidade, sendo agora a sua cobertura de telha em vez de colmo e o chão de lousa, ladrilho ou mosaico em vez de terra batida. Mas as heranças mais duradouras foram sem dúvida a língua, o latim, língua onde tem origem o português, e as suas leis, que ainda hoje são estudadas. Inicialmente, os romanos praticavam uma religião em que era um culto a vários deuses. Difundiu-se, porém, no império, uma nova religião, o cristianismo, resultante da ação e pregação de Cristo. Esta nova religião tornou-se muito forte, sendo adotada no império como religião oficial, substituindo todas as outras e espalhando-se por todo o espaço romano, incluindo, claro, a Península Ibérica. Hoje, o cristianismo está difundido por todo o mundo. A ação e a doutrina pregada por Cristo constituíram, assim, um facto tão significativo que os homens decidiram adotar este facto como marco relativamente à contagem dos anos. Contam-se os anos, os séculos e os milénios que ocorreram antes e depois de Cristo. Os romanos vieram pela primeira vez à Península Ibérica no século III antes de Cristo e conquistaram-na no século II depois de Cristo. As marcas materiais da presença romana entre nós estão vivas em estações arqueológicas como Conímbriga e Miróbriga, que vamos visitar. Em Miróbriga, situada no concelho de Santiago do Cacém, erguiam-se dois templos consagrados a divindades romanas. Do alto até ao supé da colina desenham-se ruas bem calçadas, ladeadas de estabelecimentos comerciais e casas modestas. Ao fundo, levantam-se as ruínas de dois balneários. A cerca de um quilómetro, fica o único circo romano até agora identificado em Portugal. Conímbriga é uma estação arqueológica que fica perto de Condeixa e Coimbra. Foi uma cidade romana do século II. Na iminência de serem atacados pelos suevos, os romanos construíram uma muralha à volta da cidade que originou a demolição de muitos edifícios e deixou fora da muralha uma parte da cidade. As escavações puseram à luz do dia casas, termas, parte do aqueduto que trazia a água à cidade e a já citada muralha. Esta muralha foi construída durante os finais do século IV, princípios do século V, quando a Península Ibérica sofreu novas invasões, as dos povos germanos, a que Roma chamava Bárbaros. Não só a Península, mas todo o Império Romano foi alvo da cobiça e conquista por parte destes povos que, a partir da Europa Central e Oriental, investiram em todas as direções. Na Península Ibérica, os mais importantes destes povos foram os suevos e os visigotos. Os suevos formaram um reino com capital em Braca. O reino visigoto, de grandes dimensões, tinha capital em Toledo. No princípio do século VIII, estes povos estavam convertidos ao cristianismo, que passou a ser a religião comum às gentes peninsulares. No princípio do século VIII. No princípio do século VIII. Já pensaram que o nome das terras onde vivemos, ou de que ouvimos falar, pode ter a ver com histórias que aí se passaram há muito tempo? Moura, por exemplo. Por que será que se chama assim? A CIDIMINA Na CIDIMINA Moura, por exemplo. Em Lultim USA Na CIDIMINA Moura, por exemplo. Transmitida de geração em geração, a história da conquista da cidade de Moura transporta-nos para a época em que Salúquia, uma Moura muito formosa, governava esta cidade. Na altura, esta terra alentejana, capital de província, era designada pelos árabes por Al-Manijá. E Salúquia estava noiva de um mouro que se chamava Brafma. Este, ao aproximar-se o dia do casamento, dirigiu-se com a sua comitiva, desprovidos de quaisquer armas, à terra da noiva. Entretanto, Dom Álvaro Rodrigues e Dom Pedro Rodrigues, que tinham sido encarregados por Dom Afonso Henriques de conquistar Al-Manijá, esconderam-se com o seu exército num olival e esperaram pacientemente a passagem do noivo de Salúquia. Apanhados de surpresa, os mouros foram naturalmente vencidos e despojados das suas roupas, que serviram aos cristãos para entrarem na cidade, fingindo pertencer à comitiva do noivo. Ao vê-los chegar, a noiva mandou que se abrissem todas as portas da cidade. Depois de entrarem, os cristãos tiraram as máscaras de árabes e começaram a matar todos os mouros que lhes apareciam. Ao aperceber-se do sucedido, Salúquia tomou as chaves do castelo e, num ato de desespero, precipitou-se da torre onde se encontrava. Depois da conquista da cidade pelos cristãos, Álvaro Rodrigues, em homenagem a Salúquia, proclamou que esta cidade passaria a denominar-se a Vila da Moura, cuja representação ainda hoje está presente nas armas da cidade. Mas afinal, quem eram estes mouros? E de onde vieram? E o que vieram eles fazer à Península Ibérica? Vamos saber. Os mouros eram habitantes da Mauritânia, no norte de África, e que, integrados num grande império, vieram a participar na conquista da Península Ibérica. Esse império tinha sido formado a partir de uma zona longínqua, a Arábia. Esta grande península do continente asiático tem extensas áreas desérticas, sendo, por isso, pouco fértil. Os seus habitantes praticavam a pastorícia nómada, isto é, andavam de terra em terra, apresentando cabras e carneiros. A posição geográfica da Península Ibérica, entre a Ásia, África e Europa, levou também a que os árabes, que aí viviam, se dedicassem ao comércio, comprando e vendendo diversos produtos de regiões distantes. Os que se dedicavam ao comércio percorriam grandes distâncias, com cavalos ou em caravanas de camelos. Os árabes foram também grandes matemáticos, astrónomos, geógrafos, médicos e filósofos. A partir do século VII, depois de Cristo, os árabes lançaram-se à conquista de terras mais férteis e novas riquezas. Procuraram também espalhar a religião muçulmana, fundada por Maomé. Por este motivo, normalmente aos árabes e mouros, chamamos muçulmanos. Acreditavam num Deus único e consideravam legítima a Guerra Santa, em que combatiam os povos que não fossem fiéis a Alá, palavra que, em árabe, quer dizer Deus. Construíram assim, rapidamente, um grande império, que punha em comunicação religiões muito diferentes, nos recursos naturais e nos modos de vida, e que era percorrido por rotas comerciais terrestres e marítimas, por onde passavam cedas da Pérsia, trigo e linho do Egito, porcelanas da China, ouro de Tomangtu, marfim e escravos da Etiópia, especiarias e pedras preciosas da Índia. Em 711, os exércitos muçulmanos entraram na Península Ibérica pelo estreito de Gibraltar. Já sabemos então que os árabes pretendiam alargar o seu império e espalhar a sua religião e que chegaram à Península Ibérica em 711. O facto de possuírem uma cavalaria ligeira e rápida nos ataques facilitou-lhes a entrada na Península por terrenos plenos como este, onde nos encontramos. Para além disto, a divisão existente entre os povos peninsulares levou a que, em apenas cinco anos, os mouros dominassem quase toda a Península. Foi em 716 que os árabes derrotaram o último rei Visigodo. Depois desta derrota, os cristãos que se refugiaram nas Astúrias começaram a organizar a resistência. Foi primeiro uma resistência feita de pequenos ataques de surpresa a partir das montanhas. Posteriormente, os cristãos organizaram-se melhor e começaram a constituir os primeiros reinos à medida que reconquistavam o território. A reconquista avançou de norte para sul muito lentamente, feita de avanços e recusos. Os mouros recebiam por vezes reforços do norte de África e os cristãos perdiam terreno. Outras vezes eram os cristãos que se uniam e venciam os mouros. E muitas vezes houve em que, por iniciativa de uns e de outros, se realizavam alianças entre cristãos e muçulmanos contra outros cristãos ou outros muçulmanos. Constituíram-se assim duas comunidades de costumes muito diferentes. A norte, as comunidades de cristãos organizados nos reinos de Leão, Castela, Navarra, Aragão e Catalunha, vivendo da agricultura e da criação de gado, comerciando o indispensável. Era um mundo de pequenas aldeias, quase sem cidades. O sul, nas ricas cidades muçulmanas como Lisboa, Évora, Silves, Toledo e Granada, abundantes de alimentos e de mercadorias diversas ligadas às grandes rotas comerciais do Império, utilizavam moeda de ouro nas suas trocas comerciais. Os muçulmanos estavam habituados a tirar do deserto a pouca água que este tinha. Desenvolveram assim técnicas de rega, como a nora, a picota e os canais de rega que ainda hoje são usados em algumas regiões e que permitiram um melhor aproveitamento dos terrenos de cultivo. Nesses terrenos, os árabes experimentaram novas culturas, algumas delas até ali desconhecidas no Ocidente. Já pensaram, por exemplo, que nem sempre existiram laranjas no nosso território? Pois é. A laranjeira, tal como o limoeiro, o arroz, a cana-do-açúcar, são exemplos dessas culturas. Desenvolveram também o cultivo da amendoeira, da alfarrubeira e da figueira. Todos os dias utilizamos na nossa linguagem vocábulos de origem árabe, nos nomes de algumas localidades, em produtos agrícolas e em termos ligados ao comércio. Nas ciências que os árabes divulgaram, os seus geógrafos deixaram-nos a bússola, dos matemáticos herdamos a numeração árabe e palavras como algarismo, álgebra e zero. Também a salicultura e a pesca foram atividades importantes no tempo dos muçulmanos. Das salinas dos estuários do Tejo e do Sado, por exemplo, tiravam o sal para o consumo local e para outras regiões onde aquele não existia. Desta longa permanência ficaram ainda outros vestígios de caráter arquitetónico, sendo os mais visíveis em Portugal, as fontes com os seus arabescos, algumas mesquitas transformadas hoje em igrejas católicas e as tradicionais casas algarvias, com as suas açoteias, em tudo semelhantes às que podemos encontrar no norte de África. Escavações arqueológicas recentes realizadas aqui em Mértola puseram a descoberto parte de um bairro dos finais do período muçulmano. Nesta rua, que é uma zona que está limitada por várias casas, temos aqui o acesso a uma delas, que nós ainda não conhecemos em pormenor, porque está numa zona ainda por escavar, e temos aqui a entrada de uma outra, que já foi integralmente escavada. Temos aqui a soleira da porta, depois um pequeno compartimento, que estava aqui delimitado por uma parede, e desse compartimento tinha-se acesso a um pátio descoberto, pátio esse que ocupa cerca de um quarto do espaço da casa. Depois do pátio, entrava-se nos restantes compartimentos. Vimos que é um pátio central que dava acesso a todo o resto da casa. Temos aqui um compartimento que nós chamamos de salão principal, com cerca de 16 metros quadrados, com uma zona da alcova, que era onde as pessoas se deitavam, havia aqui um estrado, que é um esquema semelhante àquilo que ainda hoje se encontra, por exemplo, em Marroco. E depois os restantes compartimentos. Aqui, nesta ponta, era a latrina, com a respectiva canalização, que depois ligava um esquema de canalizações subterrâneas, que passava por debaixo desta casa, e de uma outra que lhe está anexa. Temos este pequeno compartimento, com funções que nós pensamos de armazenamento, devido ao tipo de materiais que aqui foram encontrados. E, finalmente, aqui a cozinha, com uma área de entrada mais vocacionada, também a partir dos materiais encontrados, mais vocacionada para a conservação, para armazenamento de géneros alimentícios, e uma outra, que era a zona de fogo, onde ainda temos o resto da lareira aqui nesta esquina. Esta casa tem cerca de 70 metros quadrados, tem a mesma área de uma ou outra que lhe está anexa, que é a casa número 1, e tem um esquema que se repete também nesta casa. Embora a compartimentação seja, obviamente, diferente, a modulação acaba por ser semelhante. Todas elas têm a cozinha, têm a latrina, têm salões, e têm, obviamente, o pátio central descoberto. Na Andaluzia, podemos ainda visitar belíssimos palácios, como o de Granada, ou imponentes construções religiosas, como a Mesquita de Córdoba. Os 800 anos de permanência muçulmana na península influenciaram bastante a população. Prova disso é a existência de pátios de origem árabe, em algumas casas do sul, e o facto de terem chegado até nós lendas ligadas aos muçulmanos daquele tempo, que se contam ao longo de todo o país. Pode-se assim dizer, que assim como os romanos, os árabes contribuíram para a caracterização da península ibérica, onde vai nascer um novo reino, chamado Portugal. Obrigado. Obrigado.